A Polícia Militar de Sapezal continua fazendo seus trabalhos de uma forma ou de outra, sempre nas ruas e avenidas procurando aí melhoria para a nossa cidade e por isso eu digo, calmaria, essa é a palavra certa por isso nós iremos conversar a respeito de um caso que intriga a gente mas aqui o Sargento Boassim sabe nos dizer o que foi que aconteceu na prisão desse rapaz então nesta tarde a vítima informou a guarnição que teve um momento de discussão com seu atual esposo e que o motivo dessa discussão seria que no cartão de memória do celular dele possui uns vídeos aonde ele aparece tocando nas partes íntimas da filha dela no momento que a filha dela descansava, estava dormindo Sargento, a gente fala se é filha dela, mas era filha dele também ou ele é só um padrasto? Negativo, não é filha dele, é apenas um padrasto aí a princípio O que vai acontecer daqui para frente? Isso é um envolvimento, abre-se um lenque para saber realmente o que aconteceu Exatamente, isso aí vai depender muito do depoimento dessa senhora que ligou para nós que a princípio ela é vítima de ameaça pelo motivo que ela foi tirar satisfação por causa desses vídeos e também agora vai do entendimento da autoridade para colher mais dados em relação a essa situação tanto com essa vítima que se encontra atualmente em Cuiabá para os cuidados hospitadares com o filho e também de algumas testemunhas se houverem nesse caso aí Sargento, quando o senhor foi feita a prisão desse rapaz, o que ele disse? Bom, a princípio, em relação à discussão ele disse que muitas coisas foram inventadas por essa senhora que nos acionou porém, em relação aos vídeos ele não afirmou, mas também não negou a autoria desse suposto estupro ou tentativo de estupro Esses vídeos já estão com a Polícia Militar, estão com a Polícia Civil? Como é que está? Exatamente, eu creio que nesse momento ela deve estar prestando depoimento e deve estar apresentando aí os vídeos para o delegado Bom, alguma coisa deve sobrar para alguém, né? Vamos esperar o final dessa novela para ver o que acontece Exatamente, com certeza aí vai ser feita toda a análise dos vídeos por parte da autoridade policial, o nosso delegado e também através de depoimento de testemunhas aí para poder elucidar o mais rápido possível a situação Bom, o trabalho da Polícia Militar foi feito da Polícia Civil está sendo feito o importante é que vocês estiveram no local para buscar dar o término em tudo isso, né? Exatamente, o importante foi que nós agimos rapidamente tanto no atendimento da solicitante como na localização desse suspeito que logo, um pouco antes da nossa chegada ele havia foragido em um táxi onde nós localizamos ele nas imediações do bairro popular que é o que nós agimos agora que é o que nós agimos